O José Júnior me liga, me chama para fazer um trabalho aqui num projeto de música aqui dentro, no estúdio, e eu falo, Júnior, música é nada, vamos entrar no esportes. E aí eu mostrei o mundo, vários vídeos para ele, vários números, a indústria do games, o profissionalismo do games para ele, ele olhou tudo, viu aquilo tudo, quando terminou ele falou assim, Chantilly, eu não vi um negro jogando. Realmente, porque o cara tem que ser classe A, classe B, para ter um computador caríssimo, para ter internet boa, para ter uma base de inglês. E aí a gente juntou e teve a ideia de fazer esse primeiro centro de formação de jogadores. Pô, às vezes quando a gente não conhece, a gente pensa que é difícil, que a gente tem um medo, não sei porquê, sabe, um medo do interior. Mas eu fui aprendendo, tipo, conseguir, agora, tipo assim, não só aquele bom jogador, sabe, mas, tipo, aprendi bastante coisa, pelo que eu sei. É um projeto muito fascinante. Tipo assim, o Afro Reggae, eu não pensava que poderia ter uma tecnologia tão alcançada assim, sabe, porque, tipo assim, dentro de uma favela, é muito fascinante. Muito, vou passar pela minha cabeça que poderia ter um projeto desse tão bom. A gente sabe que o meio do esporte é um meio muito elitista. Muitas poucas pessoas, inclusive eu, a gente não tem acesso a computadores de qualidade para conseguir jogar, até mesmo para pesquisar, fazer trabalhos. Então, ter um projeto desse, dos adolescentes e das crianças, terem contato com o computador, ter contato com a internet e aprender, não só a LOL, mas, assim, programação. A gente está tendo aula aqui agora de produção musical, é muito legal. Eles conseguem desenvolver totalmente o seu senso de amizade, de equipe, de trabalho em grupo e tudo mais. Uma coisa que é nova no mercado, né, porém que possa gerar trabalho em renda para a gente também. Então, inclusive, até um dos módulos do curso é a parte de business, né. Eu comecei na aula de produção musical, depois eu fui para a aula de LOL, que foi a melhor aula da minha vida. Todo time que entra comigo ganha. Assim, se é o time das meninas, ganha. Se é o time dos meninos, ganha também. Se é o time do professor, ganha também. Recentemente, minha mãe faleceu e meu pai está trazendo uns bicos. E eu também tenho que fazer unha na escola para poder ganhar dinheiro. Então, espero que essa jogadora profissional seja uma porta de entrada para não só os youtubers que me assistirem daqui para o futuro, mas para o pessoal com a minha história se dedicar mais com a vida. Aproveite sua juventude. Mas não a música, pelo amor de Deus. A música, pelo amor de Deus.